Música Boa tarde a todos Jesus eu confio em vós Vamos neste momento fazer uma breve meditação sobre o Diário de Santa Faustina para juntos rezarmos o texto da Divina Misericórdia por todas as intenções dos nossos pacientes acompanhantes, pelos nossos colaboradores e também pelo corpo clínico aqui da nossa instituição Meditaremos o número 327 do Diário de Santa Faustina e diz assim Quando saí do confessionário e estava passando diante do Santíssimo Sacramento recebi a compreensão interior de como deveria ser a inscrição no quadro de Jesus Misericordioso Jesus me lembrou o que tinha dito pela primeira vez isto é, o que deveria ser salientado na frase Ele disse Deves escrever isto Jesus eu confio em vós Compreendi que Jesus deseja que seja colocada esta fórmula mas não me dera uma ordem clara em relação com essas palavras Então Jesus me disse Ofereço aos homens um vaso com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia Este vaso é a imagem com a inscrição Jesus eu confio em vós Nosso Senhor não se cansa de nos ensinar Além de nos dar a imagem de Jesus misericordioso Essa imagem tão significativa na qual Nosso Senhor está com o mesmo olhar que Ele tinha no alto da cruz Ele também nos pede para escrever abaixo do quadro a inscrição Jesus eu confio em vós Jesus já antevia que no nosso século nos nossos dias teríamos uma grande crise de confiança Já não confiaríamos mais em nós Não confiaríamos mais nas nossas próprias famílias nos nossos amigos nos nossos conhecidos Mas pior ainda Não confiaríamos em Deus Então Jesus diz a Santa Faustina Este é o vaso Este é o vaso com o qual as almas buscarão as graças diante de mim E ao contemplarmos a imagem de Jesus misericordioso Nós devemos olhar para os seus olhos Os olhos pintados naquela imagem E dizer Jesus Eu confio em vós Como uma grande súplica de abandono E é por isso que Nós no nosso instituto Quando nos cumprimentamos Nós nos cumprimentamos Jesus eu confio em vós Porque nós Cada servo, serva, filho ou filha Da divina misericórdia Devemos ser Um pequeno quadro Da divina misericórdia Enxergar nos olhos Do nosso irmão O próprio Cristo E dizer que nós Confiamos nele Então a cada momento Da nossa vida Rezemos esta oração Nas tribulações Nas infidelidades Nas dificuldades Nas alegrias Jesus eu confio em vós Para que primeiramente Confiemos no Senhor Nos abandonemos nele E assim Ele faça a graça acontecer Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Filho e do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio e Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados Os do mundo Pela sua dolarosa paixão Tende misericórdia De nós e do mundo inteiro Tende misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolarosa paixão Tende misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolarosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletivo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus modulo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Oh, sangue e água, que jorraxe do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu confio em vós, eu confio em vós Ó sangue e água, que jorraxe do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, eu confio em vós Eu confio em vós Ó sangue e água, que jorraxe do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, eu confio em vós 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 Santa Faustina, rogai por nós Bem-aventurado Miguel Sopote Colgai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Sejam bem-vindos a mais essa Santa Missa Na quarta semana da quaresma Você que nos acompanha aqui no Hospital do Câncer Vamos rezar aqui pelas suas intenções Pensações não só físicas, mas espirituais também Pela sua saúde Saúde também de Cláudia, Maria, Ana, Túlio e Rayana Também em ação de graça pelo aniversário de Maria Bani Da Cláudia Marinho E também pelo aniversário de Disseu Guilherme A Catnere Também vamos rezar em ação Pelas almas do Purgatório Pelas almas dos nossos entes queridos E também de Ilson Ramos Norma Barbosa Sebastião Veje e Sebastião José da Silva Iniciemos então nosso canto de entrada Volta meu povo ao teu Senhor E exultará teu coração Ele será teu condutor Tua esperança de salvação Tua esperança de salvação Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Irmãos e irmãs Reconheçamos os nossos pecados Para celebrarmos dignamente os santos mistérios Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos O Senhor esteja convosco Ele também é um Ele 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 é um Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo é lei, sou ele, sou ele, sou ele, sou ele, sou ele, sou. Senhor que intercedês por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Ele é lei, sou ele, 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus de bondade, que purificados pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar revigorados às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos e séculos. Amém. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tirastes da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele, E ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés, vejo que este é um povo de cabeça dura, deixa que minha cólera se inflame contra eles, e que os extermine. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo, por que, ó Senhor, se inflama tua cólera contra o teu povo, Que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte, não permitas, te peço, que os egípcios digam, Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaca-se a tua ira, e perdoa a iniquitude do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo, Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda essa terra que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. A resposta, lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor. Segundo o amor para com o vosso povo. Construíram um bezerro no Oreb. E adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória. Pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos de nós, ó Senhor. Segundo o amor para com o vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvará. Que fizeram maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas sombras admiráveis. No mar vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor. Lembrai-vos de nós, ó Senhor. Segundo o amor para com o vosso povo. Até pensava em acabar com sua raça. Não se tivesse Moisés o seu eleitor. Sem... Entre poucações, ó Senhor. Interposto intercedendo junto a ele. Para impedir que sua ira os destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor Segundo o amor para o vosso povo Lembrai-vos de nós, ó Senhor Segundo o amor para o vosso povo Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus 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 O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro Vós mandasteis mensageiros a João E ele deu testemunho da verdade Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano Mas falo assim para a vossa salvação João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar E vós, com prazer, vos alegrastes Por um tempo com a sua luz Mas eu tenho um testemunho maior que o de João As obras que o Pai me concedeu realizar As obras que eu faço dão testemunho de mim Mostrando que o Pai me enviou E também o Pai que me enviou Dá testemunho a meu favor Vós nunca ouviste sua voz Nem viste sua face E sua palavra não encontrou morada em vós Pois não acreditastes naquele que ele enviou Vós examinais as escrituras Pensando que nelas possuís a vida eterna No entanto, as escrituras dão testemunho de mim Mas não quereis vir a mim Para ter a vida eterna Eu não recebo a glória que vem dos homens Mas eu sei que não tendes em vós O amor de Deus Eu vim em nome do meu Pai E vós não me recebeis Mas se um outro viesse em seu próprio nome A este vós o receberias Como podereis acreditar Vós que recebeis glórias uns dos outros E não buscais a glória que vem do único Deus Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai Há alguém que vos acusa Moisés No qual colocais a vossa esperança Se acreditasseis em Moisés Também acreditariais em mim Pois foi a respeito de mim que ele escreveu Mas se não acreditais nos seus escritos Como acreditareis então nas minhas palavras Palavra da salvação Glória a vós Senhor Bem, caríssimos irmãos e irmãs Nesses dias aqui Que já nos aproximam da Páscoa do Senhor Lemos o Evangelho de João E são palavras fortes de Jesus Falando a respeito de como Os contemporâneos de Jesus Agiam em relação a pessoa dele Mas também isso claramente Pode ser aplicado a cada um de nós E são palavras duras mesmo Irmãos, não são bonitinhas não Vocês lêem com calma Jesus aqui está desnudando O coração desses homens Que infelizmente como ele mesmo diz Não buscais a glória que vem do vosso Deus Mas a glória que vem do homem Ou seja, uns dos outros Um vai dando glória ao outro Ao invés de buscar algo maior superior Que é o próprio Deus E aquilo que Deus poderia nos dar Como recompensa Que é a felicidade eterna no céu A salvação Muitas vezes nós nos perdemos nesse mundo Entre as criaturas E entre aquilo que é possível Ser alcançado neste mundo Em síntese é isto No final das contas É um buscar as coisas nesse mundo Por si mesmas Ou por si mesmo Então é um mau uso das coisas criadas Simplesmente para uma glória vã Uma glória pessoal Que na verdade não existe Ou aqui no caso dos judeus É usar até mesmo a palavra de Deus Manipulando-a Para poder receber glória dos outros O que se torna pior ainda Existem níveis de gravidade Nesse sentido de vaidade De vã glória Uma coisa é você usar de um bem Inclusive Sobretudo se for um bem criado por Deus Simplesmente para uma glória pessoal Para um benefício puro e simplesmente pessoal Egoisticamente falando Já é Já tem um tom de gravidade Mas fica pior ainda Quando você usa algo Que vem de Deus Que é superior às criaturas Por exemplo A própria palavra de Deus Como acontecia na época de Jesus Eles pegavam a palavra de Deus Viviam aparentemente Essa palavra de Deus E mostravam para os outros Uma imagem de pessoas boas A partir dessa própria palavra de Deus Então ao invés de usar a palavra de Deus Para mudar o coração E buscar a Deus sinceramente Para amá-lo e servi-lo Eles usavam para poder mostrar Uma imagem bonita De santidade De pessoas boas E portanto Desviando a glória Que deveria ser para Deus Para si mesmo Era exatamente isso Que eles faziam Inclusive a primeira leitura de hoje Também os salmos O salmo Justamente nos dizem isso Que com facilidade O povo de Israel se esquecia de Deus E o seu coração se desviava de Deus E vejam O salmo repete aquilo que diz A primeira leitura Construíram um bezerro no Horebe E adoraram uma estátua de metal Eles trocaram o seu Deus Que é sua glória Pela imagem de um boi Que come feno Ou seja, criaram uma imagem De si mesmo De pessoas boas Olha que interessante Criaram uma imagem Boa Para que os outros acreditem Que fossem pessoas boas Para quê? Para receber glória Elogios No final das contas Eles assumiram o lugar de Deus Não é? E esse boi Que come feno Essa falsa imagem São eles mesmos Esse Deus Então irmãos Nós com facilidade Podemos correr o risco De criarmos Um Deus Em nossas vidas Esse Deus Pode ser nós mesmos Mas também Esse Deus Pode ser qualquer coisa Que podemos colocar Como fizeram Os judeus Diante de nós Que pegaram realmente Recolheram ouro Criaram bezerro E ali se prostraram Diante dele O adorando E continuando No evangelho de hoje Logicamente São palavras duras Eu repito Não são Suaves são as minhas As de Jesus são duras A de Jesus é que é dura E ainda fala assim Vós não tendes em vós O amor de Deus Já pensou Jesus falando isso Para eles E olhando inclusive Para a gente Falando isso para a gente Não tendes em vós O amor de Deus O que significa isso padre? Jesus afirma Que ninguém tem O amor de Deus Dentro de si Se a pessoa não tem O amor de Deus Ela tem o que? Amor a si mesmo Amor as coisas Ela não tem Deus Dentro de si mesma É uma pessoa vazia Consegue entender isso? E Jesus falou isso deles Não tendes em vós O amor de Deus Inclusive Não acolhestes Aquele A quem o pai Enviou aqui Ele mesmo Ou seja O remédio Para este mal Está nas próprias Palavras de Jesus Denunciando As atitudes Dos judeus Inclusive Eu as retomo Para poder também Nós usarmos Bem Como remédio Para matar Esse mal que existe Dentro de nós Que pode se chamar Vanglória Vaidade Orgulho Soberba Seja lá o que for Que temos dentro de nós E que muitas vezes São um Deus Para nós mesmos E ocupam O lugar de Deus Em nossas vidas E por que também não dizer Muitas vezes Nós nos apresentando Assim como fizeram os judeus A gente de alguma forma Quer tomar o lugar de Deus Na vida do outro O que é triste Porque a gente se coloca Muitas vezes Como pessoas Que querem essa glória E os outros Para nos bajular E ter um lugar em destaque Como faziam os judeus Na época de Jesus A gente acaba Até mesmo Usurpando O lugar que deveria ser De Deus Na vida dessas pessoas Porque elas ficam Mais preocupadas Em bajular a gente Para poder ganhar Algum Como é que diz Um brilho Alcançar graça Aos nossos olhos Ou ter um lugar De destaque Próximo de nós Isso a gente vê Muito gente Inclusive Jesus Também denunciou isso Naquela época Vós preferis Os primeiros lugares Gostas e gostas De ser vistos Gostas e gostas De sei lá o que É tudo uma busca De si mesmo Mas isso acontece Gente Em nosso meio A todo momento A todo momento Então a gente Por primeiro Temos que tomar cuidado Para ver se a gente Não está roubando A glória de Deus Pessoalmente Mas também Se a gente está Roubando a glória de Deus Também comunitariamente E nas nossas relações Tem que tomar muito cuidado Com isso A gente não precisa aparecer Para dizer que somos bons Nós precisamos comprovar Fazer uma boa obra E as nossas obras Como o próprio Jesus Falou de si mesmo É que vão dar testemunho De nós Como o próprio Jesus Também fala Pelos frutos Vós conhecereis As árvores Então a gente Não precisa ficar Preocupado Em querer Aparecer E ser de tal jeito Nós precisamos Nos preocupar O que que Deus Quer de nós E como que devemos Nos comportar Com uma consciência Pura diante de Deus Independentemente Do que o povo Ache ou não ache O outro goste O outro goste Ou não goste O que não interessa O que interessa Aqui é o que Deus Quer de nós E aquilo que devemos Fazer por amor a ele O que o outro Achou, deixou de achar É problema dele Não é E esse é um outro lado A moeda Logicamente Então isso aqui Já é um primeiro remédio Para a gente sanar Esse problema Em nossas vidas Procuremos Aquilo que é a vontade De Deus Para nós Coloquemos em prática Essa vontade Mesmo que essa vontade Custe Destruir Essa falsa imagem Que nós criamos De nós mesmos Mesmo que isso Custe Olha que interessante Destruir uma imagem Que os outros Fizeram da gente E que a gente Acabou colocando Agora tem outro caso Que eu também Vou abrir um parêntese Mesmo que tem pessoas Que buscam a Deus Ou fazem o bem E não querem aparecer Mas os outros Têm uma mania De pintar uma imagem Do outro De um jeito Quer exaltar o outro De qualquer jeito Também temos que Tomar muito cuidado Com isso Porque senão A gente acaba Realmente deturpando A coisa Então Destruamos Essas falsas Imagens E ídolos Em nós mesmos Mas também Correndo o risco De fazer Essa vontade de Deus Como acabei de falar No final Destruir Uma imagem Que nós criamos Para o outro Não tenhamos medo Que os outros Nos vejam De modo distinto Porque nós começamos A testemunhar A Deus Não estamos interessados Nas glórias do mundo Eu acredito que é isso Ser cristão católico Não é irmãos? A gente faz por Deus Não faz por ninguém não Mas a gente Por amor a Deus Faz o bem ao outro E a gente não fica Preocupado O que o outro Vai achar Não fica preocupado Em perder A amizade do outro Muitas vezes Quando a gente Começa a seguir a Jesus E Deus vai exigindo Coisas da gente A gente fica com medo Ah, isso Começa a fazer isso Como é que os outros Vão me ver? Ah, eu vou começar A perder meus amigos Ah, eles vão começar A olhar torto para mim Olha a preocupação Que muitas vezes Nós temos dentro de nós Nós preferimos Perder a Deus Do que perder Uma amizade E o brilho Que nós temos Nos olhos do outro Nós muitas vezes Preferimos o brilho Que brilha No olhar do outro Do que olhar para Jesus E confrontar O nosso olhar Nossa vida Com o olhar de Jesus E ver se o olhar de Jesus Os olhos de Jesus Eles brilham De alegria Quando nos vê Do que o contrário É isso que devemos nos preocupar É confrontar O nosso olhar Nossa vida Com o olhar de Jesus Senhor, o Senhor Está contente Do modo como Eu estou vivendo A minha vida Está trazendo consolo Reparando Tantos corações Que não te amam Tantas pessoas Que te rejeitam Mesmo que eu esteja Sendo rejeitado Por essa opção Por ti O Senhor Está se agradando Daquilo que eu estou fazendo Se sim Amém Eu continuo o meu caminho E a vida dos santos Inclusive foi assim Irmãos Me digam Que tipo de santo Em vida Imediatamente Pelas escolhas Que fizeram Por Jesus Se eles foram Imediatamente Aplaudidos Acolhidos E amados Bem Não se esqueçam Que estamos diante Do evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Que antes E maior do que Qualquer outro santo É Deus E ele mesmo Vindo em pessoa Não foi acolhido Não foi aplaudido Não foi amado Não foi já glorificado Muitos Que os glorificavam No início Depois deixaram ele sozinho Era muito fácil Entrar em Jerusalém Osana Rei Osana Há Que inclusive Viremos fazer daqui a uns dias Né? No Domingo de Ramos E quando chega no Calvário Todo mundo desaparece Os Osanas São muito fáceis Levantar um raminho É muito fácil Dizer sei lá o que Para Deus É muito fácil Agora testemunhar a Deus A ponto de perder Uma imagem Que você acha Que é bonita Para o outro Ai irmãos Isso custa Mas é isso Que muitas vezes Deus pede para a gente O nosso bezerro de ouro Que nós construímos Em algum momento Da nossa vida Consegue entender No que o padre Está falando Nós construímos Muitas vezes Bezerros De ouro E a gente está disposto A entregá-los Para Deus Para que ele Com os pés dele Misericordiosos Pise Como fez Moisés Que triturou Ainda jogou no rio Ainda para desaparecer De uma vez Então permitamos Que Deus pise Nesses bezerros Que nós criamos E que eles desapareçam De nossas vidas Mesmo a custo De perder Alguma coisa De perder alguém Gente, quando a gente fala De perder alguma coisa De perder alguém Dá um medo, não dá não? O coração da gente Até treme, né? Perder alguma coisa Padre Perder alguém O que significa isso? O que eu vou perder Se eu fizer Essa opção por Jesus? Bem, é melhor Deixar que Deus Decida o que nós Devemos perder Para que a gente O ganhe Plenamente E as palavras de Jesus Para nós Sejam completamente diferentes Já pensou Se Jesus olha para a gente E diz, olha Pela opção que fizeram Por mim De me testemunharem Mesmo a custo De perder alguma coisa Vós tendes em vós O meu amor Porque ele falou Para os judeus Não tendes o amor de Deus Já pensou Quando Jesus vai para a gente E diz, vós tendes no coração O meu amor O que isso significa? Vocês têm a mim mesmo Como tesouro No final das contas O Deus de vocês Sou eu Porque o meu amor Está dentro de vocês Vocês preferiram o meu amor Ao amor das pessoas E do que quer que seja Não é bonito isso, irmãos? Mais do que coisa trágica Eu acho muito mais bonito Porque esse amor É a única coisa Que podemos dizer Que temos como tesouro Nesse mundo E ainda acrescento É a única coisa Que nós iremos levar Deste mundo Para a eternidade Porque até os nossos Bezerrinhos de ouro Eles vão ser desmanchados Diante de Deus Porque tudo fica As claras diante de Deus Nada fica escondido E esses bezerros de ouro Diante de Deus Não servem para nada Aliás, eles servem Não para a nossa salvação E para o céu Eles servem na verdade Como testemunho Para a nossa condenação E se Deus está falando Isso para a gente hoje É porque Ele quer Que a gente entregue Em suas mãos As nossas vidas Renunciemos a nós mesmos As coisas As pessoas Para que Ele mesmo Destrua esses bezerrinhos E Ele construa Um coração Que seja mais semelhante Ao dele Manso, humilde, amoroso Misericordioso E nessa semelhança com Jesus É o que o Pai gostaria de ver Quando chegarmos no céu Ver o seu filho Estampado em nossas almas Em nossos corações E se assim agirmos Durante a nossa vida Nesse mundo Vai acontecer o que aconteceu Com os santos Muitos santos Só foram descobertos Os seus méritos Depois que eles morreram E foram os outros Que por permissão de Deus Descobriram Olha que bonito E essas mesmas obras Testemunharam Testemunharam a favor deles Que são santos Que amaram a Deus E ainda mais Essas obras Hoje servem de exemplo Para que também Nós nos sintamos Chamados E estimulados Também à santidade Ou seja É possível ser santo É possível amar a Deus É possível ir para o céu E eu encerro a milha Dizendo o seguinte Não muito longe de nós Inclusive para os senhores E senhoras mineiros Tem uma bem-aventurada mineira Que se chama Bem-aventurada Isabel Cristina Recente Não tão longe Em Barbacena Às vezes eu fico impressionado Que muitas vezes São os estrangeiros Como acontecia na época de Jesus Que honram mais Os seus de casa Vocês têm uma santa Bem próxima de vocês Uma santa Que Deus deu para vocês Já que ela é mineira Ela é para vocês Antes de qualquer coisa E se ainda hoje Deus permite Que tenhamos santos É para dizer Que ainda é possível Ser santos Nos tempos de hoje Se a gente acredita A gente acolhe Né É isso que deveriam ter feito os judeus Mas é isso que nós ainda podemos fazer Né Então acolhamos irmãos Os sinais de Deus As obras de Deus Em nossas vidas Inclusive desses santos Que Deus suscita Para que a gente tenha estímulo Na nossa vida De que é possível realmente E vale a pena Testemunhar Jesus A custo Inclusive ela Foi a custo Da própria vida E nem precisaremos Talvez Derramar o sangue Mas alguma coisa Vamos ter que sacrificar Se ela fez assim E hoje é bem-aventurada O que nós não podemos fazer? O que Deus não nos chama a fazer? Que bonito, né irmãos? Então Que Nossa Senhora Hoje venha do céu E traga graças De conversão Mas também de santidade Aos nossos corações Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo A cada vez que esteja equipment Recebe Deus, amigo Estes dons que aqui trazemos Infelizes entre todos A partilha nós faremos Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais Por Socorro nós seremos com Jesus e pela paz Recebe Deus, amigo, nossos pés e nossos braços E encontram na unidade o alento pro cansaço Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais Por Socorro nós seremos com Jesus e pela paz Recebe Deus, amigo, os projetos que alimentam O convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais Por Socorro nós seremos com Jesus e pela paz Orar, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia Nos exponhamos a oferecer um sacrifício, aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória de Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o dom oferecido neste sacrifício Liberte-nos de todo o mal e fortifique a nossa fraqueza Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Pelo jejum quaresmal corrigis nossos vícios Elevais nosso espírito e nos dás força e recompensa Por Cristo Senhor nosso Por Ele os anjos louvam Vossa majestade As dominações adoram As potestades tremem As virtudes celestiais e os serafins Celebram com exultação Concedei também a nós associar-nos a seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Hosana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, Vós sois Santo Fonte de toda a santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o Vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebeim Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial da morte E ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor a nossa oferta Suplicantes vos pedimos Que participando do corpo E sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Edson Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros, os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram Na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes ó Senhor a luz eterna Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós E daí nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo, os Apóstolos Bem-aventurada Isabel Cristina E todos os santos que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de verdade nos dai-nos E erdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Quem come minha carne E bebe meu sangue Permanece em mim e eu nele Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem entreis em minha morada Mas usei uma só palavra de seleção Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Feliz aquele homem que não anda Que não entra no caminho dos malvados Conforme os conselhos dos perversos Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Que não entra no caminho dos malvados Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou 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 Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Preciso de Tua presença Para não te ofender Sabes, Senhor, com facilmente Sou fraco e te abandono Preciso de Ti para não cair Fica, Senhor, comigo Se queres que eu Te seja fiel Seja-me aquele abrigo Pois embora a minha alma Muito pobrezinha Deseja ser pra Ti Lugar de consolação Carinho e adoração Nem o de amor Nem o de amor, então Quietude e profunda oração Não peço que não mereço Mas Tua presença, oh, Deus, quero ter Fica, Senhor, comigo Para que eu ouça a Tua voz Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Não peço que não mereço Mas Tua presença, oh, Deus, quero ter Fica, Senhor, comigo Para que eu ouça a Tua voz Tu és minha luz Sentindo nas trevas Fica, Senhor, para me dar a conhecer Tua vontade Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Minha alma é tão pobrezinha Seja meu único abrigo Quero Sua companhia Muito preciso ouvir-te, Senhor Tanto desejo amar-te Fica, meu grande amor Oremos Senhor, por estes sacramentos Que recebemos Purificai-nos de toda a culpa Para que libertos da opressão do pecado Nos alegremos com a plenitude Do remédio celestial Por Cristo nosso Senhor Amém Então vamos rezar também Algumas Avemarias Inclusive, né Hoje é aniversário da Cláudia Pela Cláudia Que eu vi amanhã Mas amanhã eu rezo por ela Mas também para a Maria Bani Que aniversariou estes dias, né Para que Nossa Senhora Possa lhe conceder muitas graças E as bênçãos Que a Senhora mais precisa Então vamos lhe confiar os cuidados Da toda a Santa Mãe de Deus A Virgem Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Isso O Senhor esteja Amanhã tem missa Às 15 horas Aqui para os colaboradores O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém E de paz E o Senhor vos acompanhe Graças Eu te peço Que tu me convertas O coração Que eu decida Converte o meu coração Quero ser como fui batizado Calma 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 Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos em vida Parabéns pra você Nessa data querida E que a felicidade Seja pra toda vida Muitos anos em vida Que eu decida Muitos anos em vida Legenda Adriana Zanotto